Olá, lindesa! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu fiz essa calça pantalona. Eu já tenho um tutorial de uma calça aqui que é bem mais fácil pra iniciante. Vou deixar o link aqui na descrição. Essa aqui, ela tem bolso na lateral, bolso faca, e tem o cós separado. Eu sentia muita falta de bolso na outra, por isso que eu costurei essa, fiz essa, né, e vim aqui trazer o tutorial pra vocês. Já deixa o gostei aí se você gosta desse tipo de vídeo, porque me ajuda muito aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E vamos para o tutorial? Vamos costurar! Eu tô usando aqui um crepe duna. Ele não tem o melhor caimento pra franzido ali da cintura dessa calça não, tá? Mas eu tô usando ele porque ele não amarrota e eu queria uma peça que não amarrotasse. Então, vou usar ele mesmo. Ele é também um pouquinho chatinho de costurar, então se você é iniciante, eu te indico usar ou um aviscolinho, ou um aviscose, ou um linho mais leve, sabe? Então, eu posicionei aqui, ó, uma calça skinny que eu tenho. Essa calça, ela é bem justinha em mim. Ela tem o gavião alto. E as alterações que eu vou fazer na hora do corte é, aqui pra lateral, eu vou cortar nove centímetros a mais. Aqui eu vou seguir a calça. Aqui o gancho certinho. Só vou fazer um pouquinho mais reto aqui, ao invés de ser muito inclinado. Vou seguir aqui, cortando o gavião e deixando a margem de costura de um centímetro. E pra cá, pra baixo, ao invés de eu seguir a calça inclinando pra dentro, eu vou seguir o tecido reto. Assim, aí vai dar um espaçamento aqui da minha perna, tá? E aqui na lateral também, eu vou seguir reto da cintura até embaixo, que aí vai dar a largura aqui que a pantalona precisa. O que que eu vou fazer aqui? Pra ela ficar, que a pantalona, ela tem o gavião mais frouxinho, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortá-la mais alta aqui, ó, quatro centímetros do que o cós da minha calça. Ao invés de seguir minha calça certinho, eu vou cortar mais alto quatro centímetros. E depois aqui ainda vai vir o cós com elástico de mais quatro centímetros pronto. Aqui eu vou cortar quatro centímetros a mais, porque vai ter a emenda do cós com a calça. Então, vai ficar três centímetros final aqui, mais quatro centímetros final do cós. Eu vou ter sete centímetros a mais aqui nesse cós, nessa altura. Então, vamos cortar. Essa largura toda que eu deixei na lateral fez ela ficar bem largona, era o jeito que eu queria, tá? A única coisa que eu fiz foi aí na cintura, nessa lateral, eu afunilei um pouquinho, entrei um pouquinho mais pra não ficar muito larga na hora de franzir, porque o meu tecido não tem um camimento tão excelente na hora de franzir. Mas se você achar que fica muito largo, você pode pegar a medida do seu quadril e cortar essa calça com um total de vinte centímetros mais larga que o seu quadril. Vai ficar uma pantalona menos larga. Aqui eu cortei, ó, quatro centímetros e meio a mais, porque aqui as costas viram, né? O gavião das costas. Aí cortei tudo junto, né? Então, vou cortar tudo aqui e daqui a pouco eu venho diminuindo a parte do gavião pra fazer a frente. Aí agora eu tiro, aí agora eu vou tirar aqui dois desses tecidos, que vai ser as costas. E aí o que ficou aqui vai ser a minha frente. Então eu vou tirar aqui, ó, um centímetro e meio do gavião até lá na varinha embaixo. E aqui na cintura eu vou descer só um centímetro. Aí medindo aqui as costas com a frente, a gente vê a diferença, né? Que a frente tá menor aqui e as costas tá maior, porque as costas, ela dá aquela volta, assim, em contra com a frente. É uma maneira prática de fazer, não é a maneira mais profissional, né? O profissional é com modelagem, mas pra você que tá iniciando, isso daqui também dá certo. Agora aqui em cima a gente vai cortar o bolso. Um bolso fata. As medidas pra esse bolso fata que eu vou usar aqui, aqui, ó, quatro centímetros. Aí vou colocar um finito aqui na cintura, quatro centímetros. Você vai marcar da lateral em direção ao gavião, você vai marcar quatro centímetros. E da cintura, pro decorrer dessa perna, você vai marcar quatorze centímetros. E aí você vem e traça uma linha unindo essas pontas, assim. Você vai cortar assim. Quatro centímetros pra cá, quatorze pra baixo. E guarda esse pedacinho aqui que a gente vai usar ele pra cortar a parte de dentro do forro. Essa quantidade, ó, dá pra eu colocar minha mão legal, minha mão pequenininha, qualquer coisa, você pode aumentar uns dois centímetros pra baixo, tá? Se você achar que sua mão não vai entrar. Aí agora eu vou pegar o tecido e preciso cortar quatro vezes esse detalhe aqui que eu vou fazer. Então você vai dobrar o tecido de forma que fique quatro vezes. Dobrei aqui. E aí a gente vai cortar da seguinte forma. Ó, vinte e quatro centímetros de comprimento. Aí a gente corta. Essa daqui é a parte de dentro do forro. Essa daqui é a parte de dentro do bolso. Aí a gente corta com onze centímetros de largura. E aqui nessa ponta eu arredondo, ó. Como eu falei, pra mim a mão tá ótima. Você pode cortar maior. Se a sua mão for maior, você corta mais largo, tá? Mais comprido não precisa. Só mais largo. Um vez de onze você pode botar uns treze. Então eu vou ter aqui, ó, quatro partes. Uma, duas, três, quatro. Vou separar duas. Eu vou deixar assim inteira, do jeito que tá. E outras duas. Eu vou pegar aquela parte que a gente cortou ali na cintura da parte da frente. Vou colocar aqui, ó. E vou cortar igual. Porque ela vai se unir com aquela parte lá. Então tem que ficar igual. Posicionei aqui a parte mais larga aqui pra parte reta. A parte arredondada tá aqui embaixo. Aí é só cortar igual. Pronto. Já temos o bolso faca cortado. São essas quatro partes. Agora eu dobrei aqui o meu tecido e vou cortar o pós. O pós, ele vai ficar pronto com quatro centímetros. Então tem que cortar ele com... Então eu preciso cortar essa altura com cinco centímetros. Porque tem a margem de costura. E ele aberto, ele fica em dez centímetros, né? Porque vai dobrar, vai ficar os cinco centímetros. Vou costurar, vai ficar os quatro centímetros. Então vou cortar aqui dez centímetros de largura. De altura, né? E de comprimento, assim, de largura. Vai ser a largura que a gente cortou a cintura total ali dessa calça. Então eu tenho aqui a faixa que vai ser o meu cosco. Vai ser separado, né? E aí eu vou colocar o elástico dentro. Então a calça está cortada. Vamos costurar. Pra começar a costura, eu vou pegar aqui, ó, o gavião das costas e da frente. E vou unir as duas bandas. Deixando o lado certo com o lado certo aqui dentro. Avesse do lado de fora. Vou passar uma costura nesse gavião aqui. E passar já uma overlock pra dar acabamento. Mas aí você pode fazer o acabamento que você tiver aí, né? Que pode ser zigue-zague, enfim. Olha, aqui tá o gavião da frente já unido. Agora a gente vai pegar aqui, ó, na frente. Aqui é a largura, o comprimento. E aqui é o cos da nossa calça. Aqui é onde a gente cortou o bolso. Lembra que a gente fez uma quina com esse bolso? Aí agora a gente vai pegar uma das partes que é cortada igual a calça. E vamos posicionar aqui certinho junto com a calça. E faz a mesma coisa do outro lado. Aí a gente vai passar uma costura unindo aqui da lateral da calça até aqui no cos. Esse tecido aqui, ó. Só aqui. Essa parte de baixo fica solta, tá? É só essa parte reta aqui. Ó, fiz a união. O que eu esqueci de falar pra vocês é que aqui tá o lado certo da roupa, né? O avesso tá aqui, a costura. Aí eu coloquei aqui esse tecido lado certo, com o lado certo virado pra esse lado certo aqui. E aqui fora o avesso. Aí eu costurei. Aí o que eu fiz lá quando eu costurei? Eu peguei aqui, ó, pro lado desse tecidinho. Virei todo o tecido aqui de trás, que dentro que eu costurei. Virei pra esse lado de cá, ó. E rebati uma costura pra poder ficar escondido aqui, ó. Por dentro da calça, tá? Então, quando a gente vira assim, ó, a roupa tá assim, do jeito que eu mostrei pra vocês. Aí agora eu vou botar esse tecido aqui que a gente costurou, ó, pra dentro aqui, ó. Vai ficar assim. Eu vou virar aqui a roupa ao avesso, que agora a gente vai fazer a costura aqui por trás. Então o tecido tá virado aqui pro avesso que eu mostrei pra vocês. Próximo passo é pegar outra parte que é inteira e posicionar em cima dessa, ó, a parte arredondada com a parte... Gente, me desculpa o barulho no fundo, que a minha filha tá brincando ali na mesa e toda hora faz barulho na cadeira. Esse barulhinho aí é a cadeirinha dela arrastando. E aí, ó, eu posiciono assim. E passo uma costura unindo esses dois aqui, ó. Tá? Unindo só eles. Coloco aqui do outro lado também. E passo a costura na beiradinha unindo e já faço ao verloque também. Feito, ficou dessa forma, ó. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar os alfinetes. Vamos virar aqui pro lado certo. Ó, vou colocar o alfinete aqui, posicionando certinho esse bolso no lugar, pra poder a gente fechar as laterais e colocar o cós e ficar certinho. Esse tecido aqui, ele é bem chatinho, como eu falei pra vocês. Até pra obedecer ele é chatinho. Essa roupa aqui, feita de linho, nossa, ia ficar muito lindo. Um linho leve, sabe? Ou uma viscolinho. Até uma viscose ficaria bonito, mas o linho... Vai ficar muito chique. Coloquei os alfinetes aqui, ó, prendendo o meu bolso na lateral, o forro dele aqui, ó. Aí prendendo aqui na lateral e na parte superior aqui no cós. E aqui, ó, onde eu consigo colocar a minha mão. Se você quiser um bolso maior, como eu falei, é só você cortar mais largo aqui. Esse aqui tá bem fino, tá? Então você pode cortar ele mais largo. O meu tá bem pequenininho mesmo aqui. É... Eu não queria muito volume aqui na frente, sabe? Faça a mesma coisa do outro lado. Coloca os alfinetes prendendo aquele bolso. Pronto, aqui tá a minha frente. O próximo passo é colocar as costas em cima dela. Aqui tá o lado certo pra cima. Vou posicionar as costas com o lado certo em cima desse lado certo da frente. Vou posicionar... E aqui, ó... E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a união da frente com as costas pela lateral da cintura até ela na bainha. Dos dois lados. E também vou unir aqui, ó, no gavião. No meio da perna certinho. Vou passar a costura em volta no meio dessa perna certinho. Até aqui na bainha também. Vou fazer o fechamento dessa calça. Prontinho. Já entrei nas laterais. Já dei, ó, acabamento. Esse tecido, ele fica engrunhado mesmo, sabe? Quando passar, ele dá uma melhorada. Agora eu vou pegar aqui, ó, no cós dessa roupa. E vou medir aqui aquele tecido que nós cortamos pro cós. Pra ficar na largura dessa cintura. Ó, essa é a hora, quando você entra nas laterais, que você pode fazer os ajustes, tá? Eu entrei um pouquinho na cintura. Eu achei que ia ficar muito largo. Vou lá medir aqui a largura da cintura e vou cortar esse cós. Pra ele ficar na largura certinho. Vou fechar aqui o cós nessa lateral aqui. Pra deixar ele pra unir, né? Pra ele ficar um círculo. Ó, costurei fechando. Virou um círculo. Aí peguei também um elástico. E costurei assim. Fiz um círculo também. Como é que eu faço a largura desse elástico? Esse elástico aqui, ele cede bastante quando costura. Ele não é muito forte. Eu fiz quatro dedos menor. Cortei a circunferência quatro dedos menor do que a minha cintura. E depois costurei aqui. Porque quando eu pregar ele aqui e bater as costuras, ele vai dar uma esticada. Se o seu elástico for muito resistente, eu te aconselho a fazer menor só um dedo a menos que a sua cintura. Porque ele não vai ceder muito e ele pode te apertar, tá? Então, agora que eu fiz isso daqui, eu vou pegar o meu tecido do cós. Vou dobrar ele. Oi, filha. Tudo bem? Tudo bem. Vou dobrar assim, ó. E vou colocar o meu elástico dentro. Agora eu passo uma costura nessa circunferência todinha, prendendo esse elástico dentro do cós. Sem deixar o elástico preso por costura, tá? Eu dou um milímetro de distância do elástico pra poder não prender ele junto com essa costura. Porque a gente vai fazer assim. E aí ele tem que correr aqui dentro por enquanto. Vamos lá passar na máquina. Aí fiz a costura. Agora eu vou puxar assim, que aí todo esse cós vai se dividir no elástico, ó. E aí fica certinho. Agora a gente vai começar a rebater a costura. Então eu vou dividir mais ou menos aqui o espaço pra ficar igual. Vou bater da beirada aqui primeiro. Agora eu vou bater a segunda costura, dou uma distância pra ficar parecida. O cós tá pronto. Aí agora eu vou colocar ele aqui na minha calça. Então eu vou colocar os alfinetes. Achei aqui a lateral. A outra lateral tá com a costura. Aí eu vou unir aqui lateral com lateral. Aí eu acho o meio da frente. O meio das costas. E agora é só posicionar onde a gente colocou os alfinetes. Com as costuras da lateral, a costura da frente e a costura de trás. Lembrando que aqui, ó, os alfinetes estão prendendo ainda esse bolso pra poder ele ficar no lugar certinho. Agora que a gente já colocou o elástico aqui nas direções das costuras certinho, é só a gente passar a costura em volta, prendendo esse elástico com a calça. Coloco a agulha pra dentro, costuro um pouquinho, coloco a agulha pra dentro, estico e vou costurar até aqui onde tá o outro elástico, pra ele ficar bem distribuído, pra ficar certinho esse costura. Aí eu vou costurando, seguindo essa costura. A primeira costura que nós fizemos, que eu sei que não vai pregar o elástico e vai ficar com essa parte que desfia, né, pra fora pra gente overlocar. E dá pra perceber que a Clarice tá muito feliz, né? Muito feliz! E aí E aí E aí E aí A calça está praticamente pronta, agora a gente vai aqui, ó, pra banhinha. Nessa banhinha aqui, eu gosto de fazer uma banhinha mais larga, então é só dobrar uma vez, duas vezes assim, ó, de dois centímetros pra lá, que eu acho que fica bonita nesse modelo. E é isso que eu vou fazer agora, e a nossa calça vai estar pronta. E esse foi o resultado, eu amei, eu espero que você também tenha gostado. Até o próximo vídeo, beijinhos!